O meu coração quer saber É que a gente sonha de honrar Se ontem foi romance e prazer Hoje amanhã senta o amor É ela, Vandina Finalmente É ele, é ela Uma sensação tão estranha, Vandina Como se eu estivesse dentro de um sonho Que não sou eu que estou sonhando Mas uma outra pessoa, eu não sei se você me entende Quando eu era casada com o Leopoldo Uma vez eu dei um flagrante nele Estava com a secretária no colo Mas comigo foi bem pior Eu ainda vivia com ele É diferente, Vandina Estou vendo meu marido feliz Como ele nunca foi comigo É uma sensação dolorosa Porque eu não estou perdendo só o homem Eu estou perdendo também um pouco do amor próprio por mim mesma É como assim, se de repente Eu percebesse que eu não sou essa maravilha toda Que eu estava imaginando Vamos embora, vamos Você está sofrendo à toa Não vale a pena, vem Eles parecem namorados O Carlos nunca agiu assim comigo, Vandina Com essa descontração Com essa descontração Parece que eles não têm só o dia todo pela frente Mas sim o resto da vida Sem pressa Rindo Como um menino feliz Por que? Afinal, o que ele sentia por mim? Será que era uma outra forma de amor? Ou simplesmente não era amor? Onde foi que eu errei? Ou melhor Onde é que ela acertou? Ninguém explica o amor Eu tinha medo de ver o que eu estou vendo Eu tinha medo de pular sobre eles De gritar, de fazer um escândalo De exigir meus direitos Mas ao contrário Minha vontade de sumir do mapa De engolir a raiva O despeito A vergonha que eu sinto Por ser trocada por uma mulher tão... Diferente Quem você esperava encontrar? Sei lá Me falavam que ela era uma quarentona Imaginava uma mulher mais séria Sóbria Que usasse roupas escuras Óculos Mas até o cabelo dela Até o cabelo é diferente do que eu estava imaginando Você imaginava que era uma velha assim de coque, né? Me sinto em desvantagem com os meus 25 anos Tão tensa, tão aflita com os meus problemas E ela, que com certeza tem muito mais problemas do que eu Parece tão leve, tão solta Vai ver por ela ser uma mulher mais experiente, madura O Carlos se apaixonou pela experiência sexual dela Porque ela é mais experiente sexualmente, é isso? Isso era justamente isso que eu acho que encantava o Carlos A minha falta de experiência A juventude, sabe? A quem ele podia ensinar qualquer coisa Não se tortura Agora já conhece, pronto Já nem sei mais, sabe? Se isso me fez bem, se isso me fez mal Não sei se eu estou melhor ou pior agora do que eu estava antes Eu bem te avisei Uma tremenda cilada Não, mas não adianta Não adianta Minha mãe, que é uma mulher experiente Ela mesma me disse que enquanto eu não visse essa mulher Eu não ia sossegar Ela tem razão